Oi, Gary! Tá coletando o lixo? Tenha cuidado! A próxima lata está bem cheia! Ah, você se acha tão forte, é! Cuidado! Nossa! Caramba! Você tá todo sujo! É, esse cheiro não tá nada bom! Tom, não tá sentindo nenhum cheiro? Eca! É que o Gary teve um problema com o lixo! O Gary precisa de uma boa lavagem! Você sabe pra onde levá-lo! Não se preocupe, Gary! Vai ficar tudo bem! Você precisa de um bom banho! Agora, vamos dar uma olhada em você! Parece que tem uma casca de banana na sua cabeça! E bastante lama no seu para-brisa e nos espelhos! Gary, tem também fatias de pizza nos pneus! Vamos deixar o Gary limpinho! Tá fazendo cosquinha, Gary? Bom trabalho! Vamos tirar essas fatias de pizza aí! Ops! Temos muitas bolhas aqui! Eu acho que o Gary tá gostando delas! Agora, esse monte de lama! Boa escolha, Tom! Isso as removerá rapidinho! Você tá quase pronto! Brilhando como uma estrela, Gary! O Tom tem uma surpresa pra você, Gary! Um perfume! Que ótima ideia, Tom! O Gary tá cheirando flores! Fala aí, o Gary não tá cheiroso? Oi, Papai Noel! Papai Noel, tá indo entregar os presentes de Natal? Olá, Tom! Pronto pra visita do Papai Noel? Nossa! O vento tá muito forte! Ah, não! O papai Noel! Tá tudo bem, Papai Noel! Tom, o Papai Noel precisa de ajuda! Vamos consertar o trenó dele na sua oficina! Tá pronto pra iniciar a inspeção, Tom? Nossa! Essa parte aí foi muito atingida! E esse pedaço lascado aí tá quase caindo! É melhor começar logo, Tom! Vamos colar a peça lascada primeiro! Ops! Não se preocupe, Papai Noel! Entrega isso pro Tom, ele vai consertar! Bom trabalho! É hora de trocar a estrutura danificada! Aham! Uma serra pra cortar! Demais! Legal! Segurança em primeiro lugar! Relaxa, Papai Noel! O Tom sabe o que está fazendo! Muito bem! Vamos pegar uma peça nova! Qual delas vai encaixar no trenó, hein? Vocês dois acertaram! Agora, cadê o ferro de solda? Enfim, o trenó tá novinho de novo! Esses presentes precisam ser entregues! Tom, você tem um presente pro Papai Noel? Um controle remoto para o trenó seguir, mesmo com ventos fortes! Feliz Natal, Tom! Tchau! Vamos deixar os presentes restantes debaixo da árvore de Natal! Esse controle remoto foi muito útil, hein? Obrigado, Papai Noel! Feliz Natal, pessoal! Ah, olha aí a Matilda, o carro de polícia, perseguindo o Trocomilha! Trocomilha, é errado roubar! Cuidado! Matilda, tá tudo bem? Ai, isso deve ter doído! Olha, Tom! A Matilda tá machucada! Você pode ajudá-la? Matilda, o Tom é especialista em conserto! Ele vai te rebocar até a oficina dele pra te consertar! Bela garagem! O que devemos consertar, Tom? O para-choque da Matilda tá quebrado e temos que substituir o espelho retrovisor! Legal! Você sabe o que fazer, Tom! Vamos começar pelo para-choque! Esse aí é do tamanho certo? Esse aí é do tamanho certo! Esse aí é do tamanho certo! Esse aí é do tamanho certo! Bom trabalho! O que mais precisamos fazer? Boa ideia, Tom! Vamos encontrar um novo espelho retrovisor pra Matilda! Bem melhor agora, hein? Legal! Perfeito, Tom! Você parece novinha, Matilda! A Matilda já pode voltar pra pegar o ladrão agora? Hã? O que foi, Tom? Você tem algo pra fazer a polícia trabalhar um pouco mais segura? Ahá! Entendi! É um airbag! Vamos pegar o ladrão agora! Ah! Trocomilha tá aqui! Cuidado, pessoal! Nossa! O seu airbag funciona mesmo, Matilda! Trocomilha! Você está preso! Bom trabalho como sempre, Tom! Até a próxima! Olá, pessoal! Ah! Vocês estão construindo uma barraca de sorvete! Que legal! Olá, escavadeira Edna! Você precisa desses canos? Cuidado com essa poça de lama grande aí! Nossa! Você atolou agora! Vai, Edna! Você consegue! Ufa! Você conseguiu! Mas agora você tá coberta de lama! Mas... Você consegue ver alguma coisa com toda essa lama aí? Cuidado, Edna! Temos que nos livrar dessa lama, Edna! Vamos pra garagem do Tom! Nossa! Que desajeitada, Edna! Ah, não! Cuidado, Edna! Oi, Tom! Eu acho que a Edna precisa de uma boa lavagem! Qual é o seu diagnóstico, Tom? Essa lama é muito pegajosa! Ela tá grudada em tudo aí! E temos que nos livrar dessa lama pra que a Edna possa enxergar de novo! Tá pronta, Edna? Uau! Quanta água! Nossa! Nossa! Legal! Vamos agora pra próxima sala! É hora de ensabuar! Edna! Você desapareceu aí nas bolhas! Ha, ha! Aí está você! Você tem um chapéu bolha tão chique! Por último, mas não menos importante, aí vem o secador! Legal, né? Foi legal lavar rápido, não foi? Edna, você já pode voltar a trabalhar agora? Mas você não tá com medo de se sujar de novo? Ah, óculos de proteção! Boa ideia! Agora você está prontinha pra trabalhar, Edna! Que belos óculos! Bom trabalho, Edna! É importante ser cuidadosa agora! Nossa! Billy! Billy! Mas aí tem muita tinta! Toma cuidado! Ah, não! Você tá coberta de tinta! Pelo menos seus olhos ainda estão limpos! E lembre-se! Segurança em primeiro lugar! Oi, caminhão de bombeiro Frank! Oi, Tom! Que belo jantar de ação de graças! Olá, Carrie! Junte-se à festa! Cuidado! Cuidado, pessoal! Essas folhas estão bem escorregadias! Ah, não! As bandeirolas estão pegando fogo! Cuidado com as folhas escorregadias! Frank? Tá tudo bem? Só mais um empurrão! Ele se machucou e precisa ser consertado antes de apagar o fogo! Pronto pra iniciar a inspeção, Tom? Seu para-choque quebrado precisa ser trocado! Esse tombo também quebrou seu farol! Mas o Tom vai te consertar, certo? Vamos começar com o para-choque quebrado! Legal! É hora de escolher um novo! Hum... Qual seria o tamanho certo pro Frank, hein? Não! Esse é muito pequeno! Boa! É o tamanho perfeito! Ele já está muito melhor! Por último, o farol quebrado! Vamos ver se você vai acertar dessa vez! Sim! É esse mesmo! Bom trabalho, Tom! O Frank voltou a ser quem era! O fogo não se apaga sozinho, não! Tom, você tem mais alguma coisa pro Frank? Legal! Rodas elétricas pra evitar que você escorregue nas folhas! Estamos prontos pra ir agora! Rápido! O fogo tá se espalhando! Essas rodas motorizadas estão funcionando muito bem! Muito bem! Vamos apagar o resto do fogo! Bom trabalho, Frank! Obrigado pela ajuda, Tom! Feliz dia de ação de graças, pessoal!